Música Só ter uma pertinha que a galera me chora Pelo mais ao bebê, temos pé de cana A minha casa, a tua vida sai E a pessoa de beber, tô louco pra beber Mas eu sei, mas não, decidi que for É só dia, mas não, decidi que for Só mais um dia, mas não, decidi que for Não, decidi que for future Pelo menos àALげ a ação É só dia, mas não, decidi que for É só dia, mas não, decidi que for Pelo mais ao te ousar Pelo menos ao te ousar Mas eu sei, mas não, decidi que for Não, decidi que for Pelo menos ao te... Música Eu sou tudo bem, mas eu não vou parar Eu sou tudo bem, mas eu não vou parar